Olha só pessoal, finalmente Caixa Econômica Federal A Caixa prepara valores de R$ 1.500 para quem quer o empréstimo do Caixa Tem Valores de R$ 15.000, vamos falar da identização do Auxílio Brasil E também vamos falar da antecipação confirmada pela Caixa para o mês de outubro Terá novidade para as pessoas que vão receber o Vale Gás Vai aumentar, o número de pessoas vai ser maiores E também a expectativa para o novo lançamento do Desenrola Brasil E também para quem pretende, quem não recebe Vale Gás Possa ser que em dezembro tenham uma surpresa para vocês Você que chegou agora aqui no canal, boa noite para vocês aí Já vai chegando, já vai esmagando aí no like Obrigado pessoal, se vocês puderem deixar o like Vamos trazer todas essas informações para vocês Graças a Deus nós temos várias informações aqui para vocês A Caixa vai começar a liberar benefícios, vai começar a liberar valores Antecipação já está confirmada pela Caixa Econômica Federal Antes de eu falar isso aqui, deixa eu só começar logo falando sobre o Desenrola Brasil Que eu já falei agora e eu fiz na live Vou explicar para vocês aqui, é um minuto só do Desenrola Brasil Vou falar aqui, um minuto e meio mais ou menos Oficial, o Lula hoje assinou a oficialização do Desenrola Brasil Está oficializado hoje, que foi aprovado ontem E agora, quem tem dívida do Cadastro Único As pessoas que estão devendo, a pessoa que está com o nome sujo, negativado Faz parte do Cadastro Único, recebe Bolsa Família Ou recebe Auxílio Brasil, Auxílio Averencial, não importa Tanto no Cadastro Único ou tem renda de até dois salários A partir de segunda-feira, vai ser liberado a Plantaforma E as pessoas já vão poder fazer esse acordo Atenção, o acordo pessoal, vai ser histórico Esse acordo, vocês podem pagar parcelas A parcela a gente já sabe quanto é E eu vou falar para vocês César, quanto é que vai ser a parcela do Desenrola Brasil? No mínimo, R$50 por mês você vai pagar O mínimo, agora aí vai depender da quantidade de parcela Vai depender do tamanho do desconto que o governo, que o banco vai te dar Para você fazer o seu acordo Atenção, vai ser liberado a partir de segunda-feira E se você não sabe como vai fazer Eu vou trazer essa informação para vocês Eu falei também na live anterior Sobre a questão da Minha Casa Minha Vida Que agora é de graça Quem tinha um contrato da Minha Casa Minha Vida Vai pagar mais nada Vai ser isento, isenção de tudo De prestações, não paga mais prestações da Minha Casa Minha Vida Foi aprovado agora oficialmente Finalmente essas pessoas vão poder ter sua casinha própria Sem estar devendo mais nada E antes de eu falar aqui dos R$15.000 E da liberação dos R$1.500 da Caixa Do Caixa Tem O calendário de pagamento A Caixa vai começar também na segunda-feira Começa na segunda e vai até a sexta-feira A liberação dos valores Atenção, a liberação dos valores vai começar Na segunda-feira, dia 9 E vai até o dia 14 Por aí mais ou menos dia 15 Com a liberação dos valores no Caixa Tem Lá vocês vão poder fazer a consulta Se seu nome foi bloqueado Se o seu benefício vai vir direitinho Se vocês vão receber o Vale Gás Que temos novidade Tá pessoal, o Vale Gás Vai aumentar Vai chegar quase 6 milhões de pessoas Vai ter um novo grupo de pessoas Que vão receber esse Vale Gás Pela primeira vez E a expectativa É que em dezembro Tenha uma grande novidade ainda Não está confirmada ainda Mas possa ser que o governo Libere um presente Que seria que presente é isso O Congresso quer que libere um 13º Mas eu não acredito que vai ser liberado Pode ser até um Vale Gás De repente o governo pode liberar O Vale Gás pra todo mundo Os 21 milhões de pessoas Não está descartado Mas tomara que venha O mais importante é que vem Eu acho o seguinte Entre o Vale Gás e os 15 mil reais O que vocês preferem? Vocês preferem o Vale Gás Agora pra receber esse mês E o outro em dezembro Ou vocês preferem ganhar os 15 mil reais da Caixa? Coloquem aqui nos comentários E se vocês quiserem participar Do grupo do WhatsApp O link está na descrição desse vídeo Atenção Ah César, eu quero participar do grupo Eu quero saber a informação Clica aqui no link da descrição do vídeo Tem lá o grupo do WhatsApp Vocês também podem seguir Essa informação Pois é pessoal Aí só que a Caixa Vai liberar os valores pra consulta A partir de segunda-feira Vai de segunda até a sexta-feira Não pode sacar Não pode movimentar Você pode só olhar Se for dinheiro Mas não pode ver Fazer nada E outra Vai ter mudança também Atenção para os NIS Eu falei também no vídeo anterior A Caixa Econômica Federal O Governo Federal Fez mudança dos NIS Alguns NIS Vai ser mudado Por exemplo Quem tem o NIS 6 Pode cair pro NIS 2 Quem tem o NIS 4 Pode ser o NIS 3 Por quê? Porque o NIS Do Bolsa Família Ela pode virar um PIS Um número final do PIS Tá? Quem tem PIS O número final Possa ser que seja esse O seu próximo NIS Ainda não está Não sei se o seu Vai estar na lista agora O governo vem fazendo isso Desde o dia agosto E ele vai até O próximo mês Tá bom pessoal? Até o mês de dezembro Pra poder fazer essa mudança Outra informação que eu quero trazer pra vocês É sobre a liberação Dos 15 mil reais Caixa Econômica Federal Já tem data pra liberar Mais os 15 mil reais Ainda não tem data Mais os 1.500 Já tem data sim Pra ser liberada Isso mesmo Lá no Caixa tem A Caixa Econômica Federal Confirmou Certo? Que a partir dessa semana Vai estar disponível Um limite De 300 a 1.500 reais Só olha aqui 1.500 reais Até 1.500 reais Para as pessoas Que são do Cadastro Único As pessoas que tem o Caixa Tem E quem recebe o Bolsa Família Quem recebe o Bolsa Família Vai poder solicitar Nessa semana Um valor de 300 a 1.500 reais Esse valor Ele vai ter uma taxa De 3,49% E pode parcelar Em 24 parcelas E muita gente Estão falando César Tem como a Caixa Me emprestar esses 1.500 E eu pagar com os 15 mil Da indenização da Caixa? Será que a Caixa faz isso? Não sei, né? Quem sabe que a Caixa Libera os 1.500 Aí você diz Ah, quando você ganhar a indenização Eu pago E se você não ganhar? Como é que você vai Aí você diz Não, se eu não ganhar Eu pago as parcelas É, vale jogo, né? Será que a Caixa vai isso? Eu tenho certeza Que o Caixa tem raiva Cheio de gente O que vai ter de gente Querer fazer empréstimo Pessoal Pra pagar com os 15 mil Vai ter muita gente Querendo fazer isso, né? Quer dizer Claro, né, pessoal? As pessoas querem Ter os seus benefícios, né? Vamos falar agora, pessoal Pronto Esse é da Caixa tem Não é um empréstimo Consignado É os 1.500 Os 300 a 1.500 É liberado apenas Para as pessoas Que tem o cadastro O cadastro do Caixa tem Tá? Se você não tem o Caixa tem Esquece Ele não vai estar liberado Você pode até fazer O seu Caixa tem Mas a liberação Deve acontecer Mediante Para quem já tem E principalmente Para quem recebe Benefício social Como o Bolsa Família, tá? Aí vocês podem sim Fazer essa solicitação Inclusive a Caixa Diz até quem está Com restrição Pode sim pegar Esses 1.500 reais Da Caixa, tá? Isso já é confirmado Já tem data Essa semana Outra informação Que eu quero trazer Para vocês É sobre os 15.000 reais Esses 15.000 reais Que a Caixa Vai ter que pagar Uma indenização Estamos aguardando A finalização Do processo judicial Eu falei para você Hoje eu falei Um pouco mais cedo Sobre a questão Dos processos Como é que vai ser Os pagamentos E eu vou explicar Para vocês Como é que vocês vão saber Porque muita gente Assim Eu sei que vai ter Os 15.000 A Caixa vai pagar Essa indenização Mas como é que vai ser Feita essa Essa indenização Dos 15.000 Porque a Caixa Diz que você pode Receber No Caixa Tem Você pode receber Na poupança digital Você pode receber Na conta digital Ou na poupança Na Caixa Com um desses três Você pode receber E aí O que que precisa Para você Ter a certeza Que a Caixa Vai enviar Uma carta Para a sua casa Vocês sabem Como é que vocês vão fazer Para receber essa carta Eu fiz a live Agora há pouco E eu quero que você Acompanhar vocês Para vocês Verem como foi que eu falei Se você puder ajudar o canal Agora Dá um like aí Obrigado as pessoas Estão deixando o like Se inscreva no canal Se você puder se inscrever Aperta o sininho Em todos Para receber todas Na notificação E para vocês verem Como é que vai ser Esse processo Como é que vocês vão ter Um parâmetro Como é que vocês vão fazer Para receber essa carta O que que precisa Para você não ter Nenhum problema Na hora de receber essa carta Clique nesse quadradinho Que está aparecendo aqui No cantinho da sua tela E deixa o like Assim que chegar lá Que aí lá Eu explico detalhadamente Como é que você faz Tá bom pessoal Deixa o like aí Todo mundo agora Clique nesse quadradinho Agora e deixa o like Assim que chegar lá Muito obrigado e boa noite a todos Valeu galera Pode clicar agora nesse quadradinho E deixa o like Valeu E deixa o like E deixa o like E deixa o like E deixa o like